e salve salve galera beleza aqui é o gs para mais um vídeo galera no vídeo de hoje trago de novo aqui mais uma novidade de novo aqui sobre como colocar vídeos do youtube no status do whatsapp é vai ter dois aí no ano 2018 né tem um lá na frente ou quer dizer lá atrás tem um que já coloquei aqui e muita gente não sabe baixar não sabe como baixar este aplicativo aqui ó pego muita gente não sabe então já já vou mostrar aqui como você baixar ele né então antes disso galera quero que você deixe um like é muito importante porque o youtube não tá notificando todo mundo beleza isso é muito chato né é ativa o sininho também né para você é para você receber nossas nossas nossos vídeos aí no seu o seu nas suas notificações aí do seu celular beleza quase não falo aqui né enfim é deixa o sininho ativado deixa o like para que o youtube possa mandar para todo mundo aí é com seu like vai ser muito importante para ele também se inscreve aí para bater 11 mil inscritos quem sabe o ano que vem aí começa com o ano com pé direito aí aqui um ano muito bom né e vai ter sorteio aí se Deus quiser tô pretendendo fazer mais sorteios mais sorteio não não teve sorteio porque enfim depois eu conto com mais detalhes então bora lá para o vídeo é como eu falei como colocar vídeos do youtube aí no status do whatsapp mais atualizado possível beleza aqui esse aplicativo que eu pego aqui tá na versão mais recente aí a 2.0.8 eu acho que é deixa eu ver e vamos lá peraí meu filho isso vamos lá informações é isso mesmo é 2.0.8 mais recente aí atualizado para vocês então bora lá sem mais delongas é como você baixar o pego né tá aqui vamos lá você acessa aí o link na descrição você vai cair aqui no meu blog isso mesmo deixa aqui aqui ó tá carregando aqui para vocês aqui que eu vou colocar aqui ó tem uma atualização do aplicativo pego na versão 2.0.8 e aquilo aqui ó com mais informações e tal aqui já fiz aqui para vocês para muito direitinho aqui para para você baixar pelo Mediafire Omega você clica no Mediafire você faz o download você clica aqui no Mega você também faz o download se você quiser fazer o download do Mega do aplicativo Mega tá aqui aqui ó via Google Play beleza tá aqui o tutorial aqui explicando enfim você vai clica baixa aí e vai para o abraço é isso mesmo né você vai fazer o download se você fez o download comente aí e se deu tudo certo beleza tá aí vamos lá vamos aqui no YouTube vamos aqui no YouTube é muito lento o celular aqui né faz quatro anos que eu tenho ele e nunca voltei para frente porque eu gosto muito desse celular gosto muito vou colocar vou procurar aqui um vídeo específico é vou colocar aqui Dragon Ball o Dragon Ball e tá errado mas vai né desculpa pelo barulho aí beleza galera que ele tá muito horrível aqui né som ligado e tal aqui ó se vocês quiser qualquer um vídeo você vai procurar aí com a sua escolha aí né que você quiser tô demonstrando aqui tem até um vídeo meu aqui ó ó você vem ó você vem nos centros pontos e se vem compartilhar se você copia ou vai direto pelo pego aqui ó temos por aqui ó e ó Pego ou copia que vou direto pelo pego Vamos lá, vamos lá Pronto, tá carregando aqui, né Nove minutos e cinquenta e um E o WhatsApp só aguenta aí no status Trinta segundos Bora lá Aí já carregou Se você quiser pegar qualquer momento aí do vídeo Você vai por aqui, ó Regula aqui, ó Eu vou pegar qualquer momento aqui do vídeo Aqui no começo Só pra demonstrar Mas você faz aí do seu jeito Trinta segundos mais ou menos aí, viu Que o WhatsApp aí suporta Vou deixar em vinte e nove Vinte e nove Vinte e set Em HD 480, médio aí, ó Você vai aí na sua escolha Para vocês que escolhem Vou deixar em... 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 Cadê mesmo Vamos lá Vamos lá, ó Clique em record mp4 Para baixar Vinte e set Agora Um segundo Vou deixar na minha É o que permite O WhatsApp Colocar no status Feito isso É só você pode sair do aplicativo beleza e agora você vai no seu WhatsApp beleza vai aí no seu WhatsApp ver no status e clique no seu status aí que eu vou fazer agora o que está aqui o vídeo do WhatsApp aqui ó do lado aqui branco aqui clicar e está aí beleza agora é só você é se você quiser colocar legenda algum emoji e tal você coloca mas eu vou só finalizar aqui ó clicar nessa seta aqui ó nesse negócio aqui verde pronto feito isso já vou colocar no status do WhatsApp aqui ó ó ó ó tá indo aí ó para vocês verem aí é muito simples galera basta você baixar o pego aí no blog aí no meu blog aí o link tá aqui na da desculpe o link tá na descrição do vídeo para você tá baixando aí beleza e vai finalizar aqui e pronto finalizou e tá aqui ó beleza tá aí então é isso se você gostou aí desse tutorial aqui deste vídeo atualizado aqui deixe seu like que é muito importante beleza se inscreve aí ativa o sininho das notificações tamo junto é desejo para vocês um feliz Natal próximo próximo ano novo de muita paz saúde e alegria beleza é que nós merecemos beleza Fica com Deus e até o próximo vídeo Fui